Olha só, nós tivemos uma reunião agora há pouco com o presidente e tratamos de três assuntos que ele achou importante divulgar, então nós convidamos essa rápida entrevista com o objetivo então de dar informação sobre esses três assuntos. O primeiro é o programa de transformação estratégica do BNDES que nós estamos implementando com o objetivo de fazer a transição do BNDES da história de ser um banco monopolista de taxas de juros muito baixas, subsidiadas para um banco que vai ter mais disponibilização de recursos para pequenas e médias empresas e mais foco na área de infraestrutura. Então esse projeto de transformação do banco está em andamento já. Nós definimos a implementação de 12 projetos estratégicos que vão desde a organização interna do banco, a estrutura, as áreas, a arquitetura administrativa do banco, até a captação de recursos para a continuidade das atividades do banco. O BNDES, todos sabem, é o principal financiador do investimento de longo prazo no Brasil. É o banco que tem a função estratégica de apoiar os setores portadores de futuro, setores que agregam valor, que trazem novas tecnologias. Então é preciso que o banco se modernize e que passe, vire a página, deixando para trás uma história que era baseada na distribuição de juros baixos com taxas subsidiadas pelo governo e que inclusive foram objeto de grandes críticas. Então o banco hoje está se organizando de uma maneira bastante objetiva, bastante direta, disponibilizando recursos para as pequenas e médias empresas e com isso nós estamos fazendo esse processo de transformação. Dentro desse processo de transformação, o elemento chave é a digitalização do banco. Então, entre os 12 projetos que eu mencionei, o projeto de mais impacto na organização do banco vai ser o processo de digitalização. A digitalização para dentro do banco, ou seja, nos seus processos internos, na tramitação de propostas, de documentos e a digitalização no relacionamento com os clientes, no relacionamento com os outros agentes financeiros. Então, esse processo de transformação do banco já está em curso e até o final do ano nós teremos cumprido esses 12 principais programas e isso então dará conta de transformar o BNDES num novo banco, mantendo a função principal que o BNDES tem de ser o principal banco de desenvolvimento do Brasil. Então, o presidente evidentemente deu grande ímpeto a essa iniciativa e nos orientou a dar seguimento com toda a força, com toda a diligência para que esse projeto realmente se efetive. Os outros dois assuntos foram questões mais operacionais do banco, que nós recentemente acordamos e que, em certa medida, até já foram divulgadas também. A primeira é a linha de crédito que nós disponibilizamos para financiar a colocação de energia solar nas residências e nas empresas. Então, é uma linha que está disponível para pessoas físicas e jurídicas, com recursos do fundo do clima, para que as pessoas possam usar a energia solar, com isso reduzir a sua própria conta de energia e até, em muitos casos, gerar energia para o sistema. Então, é uma linha com condições muito boas, com juros de até 4% ao ano, com prazo de 12 anos para pagar e com uma carência entre 3 e 24 meses. Então, são condições que permitem que as parcelas, em muitos casos, sejam até inferior ao custo da energia que a pessoa tinha antes. Então, são recursos que realmente têm uma finalidade muito nobre, que é a geração de energia sustentável, de energia solar, e a utilização disso pelas pessoas, reduzindo, inclusive, a despesa que as pessoas têm com a conta de luz. O valor dessa linha? Olha, o valor não é o problema. São valores que podem ser aumentados. Então, assim, não há muito a questão do valor. A gente está disponibilizando. E o acesso aqui é relevante, que será feito, naturalmente, pelos bancos repassadores do BNDES. Inicialmente, os bancos públicos. E, mais a seguir, nós vamos disponibilizar também uma outra linha para ser utilizada pelos bancos privados também. Então, inicialmente, os bancos públicos é o que já está disponível nessas condições. E nós estamos, inclusive, preparando uma nova linha que seria, então, distribuída pelos bancos privados. O terceiro assunto é o problema do setor de proteína animal. Principalmente, aí, estou falando principalmente de frangos e suínos, que foram muito afetados pela greve dos caminhoneiros. Houve perdas muito importantes de animais e prejuízos na cadeia produtiva. E, então, essas empresas necessitam, nesse momento, de repor esses estoques, repor os animais. E, para isso, o BNDES está disponibilizando uma linha de capital de giro no valor de R$ 1,5 bilhão. Um bilhão e meio de reais com 60 meses para pagar, sendo 24 meses de carência, dentro dos 60. 1,5 bi. As taxas são TLP, a taxa normal do banco, mais o spread de risco e o spread básico do banco, que varia conforme a empresa. Então, isso deve chegar ao tomador final em torno de 10%, 11% ao ano, o que é uma taxa bastante atrativa para uma linha de capital de giro com um prazo tão longo. Então, essas eram as três iniciativas que eu trouxe para apresentar ao presidente e que ele pediu que nós fizéssemos uma divulgação. Essa linha para empresas afetadas pela greve também já está disponível? Já. Já está disponível. As empresas podem entrar diretamente no banco. e, através dos seus agentes financeiros, também podem requisitar essa linha que estará disponível para a operação. É só a suíno e frango ou o gado? Não, nesse caso a gente está focado em frango e suínos. Ministro, a gente, na transição do BNDES, que é a primeira coisa que você falou, em quanto tempo a previsão de implementar esses 12 projetos? Até o final do ano. A implementação desses 12 projetos estratégicos será feita até o final do ano. Então, é evidente que há uma série de etapas que também vão transcorrer nos próximos anos. Mas as etapas principais desses 12 projetos serão feitas até o final deste ano. Ministro, o Estado deu como manchete hoje que o BNDES pode iniciar em até 20 anos o pagamento da dívida com o juízo. O que tem de concreto nessa negociação? Bom, há uma preocupação nossa de adequar o funding, os recursos que o BNDES usa, à nova realidade do país. E parte disso tem a ver com nós deixarmos para trás essa história de dependência do Tesouro Nacional. Então, dentro dessa visão, é que nós estamos discutindo com o Ministério da Fazenda uma aceleração da devolução dos recursos remanescentes. Nós já havíamos acertado uma devolução esse ano de R$ 130 bilhões. Inclusive, na semana passada, nós fizemos o pagamento de R$ 30 bilhões. Já tinha sido feito, no início do ano, um pagamento de R$ 30 bilhões também. Então, esse ano nós já pagamos R$ 60 bilhões e temos ajustado mais R$ 70 bilhões que seriam pagos em agosto. Então, e após esses pagamentos, restariam R$ 250 bilhões no BNDES, que pelos contratos atuais seriam pagos nos últimos anos do contrato por volta de R$ 2.060. Então, nós estamos ajustando com o Tesouro. Ainda não há uma conclusão, mas nós estamos discutindo como antecipar esse pagamento e, principalmente, ter um fluxo mais equilibrado ao longo do período. Porque o contrato atual, o fluxo de pagamento é todo muito próximo do final. Então, nós vamos ter um fluxo mais permanente de pagamentos ao longo do período. Isso está em discussão. Assim que fecharmos a discussão, vocês serão os primeiros a ficar sabendo. E em relação à proximidade de adiar esses R$ 72 bilhões que faltam para o início de 2019, o país não estaria precisando tanto de R$ 2 bilhões? A novidade é que, em virtude da desvalorização cambial, o Tesouro Nacional talvez não precise desses recursos neste ano para fins de cumprimento da regra de ouro. Entretanto, há também uma questão relacionada à dívida pública. Essa devolução do BNDES, ela reduz o tamanho da dívida pública. Não reduz a trajetória, mas ela dá uma reduzida e depois continua na trajetória normal. Mas, assim, nós estamos aguardando para ver o posicionamento do Tesouro Nacional, qual que é a definição, se há preferência pela devolução ainda este ano ou se poderia ser mais ao final do ano ou no início de 2019. Presidente, essa reestruturação do banco, ele vai ficar focado nas micro e pequenas empresas e infraestrutura, o juro deixa de ser subsidiado e fica mais alto? Não, o que aconteceu já é que foi modificada a taxa de juros que é aplicada pelo BNDES. Antigamente, se usava uma taxa chamada TJLP, que era uma taxa que o governo é que definia. E isso gera muitas dificuldades para o banco poder fazer securitização, fazer captação de recursos no mercado. Então, essa taxa foi substituída pela TLP, que é uma taxa que tem como indexador, como referência, a NTNB de cinco anos. A NTNB é um título do Tesouro, é o título mais negociado, indexado à inflação. Então, a taxa de juros do BNDES hoje é uma taxa referenciada em mercado. Ainda é uma taxa muito atrativa, muito, como eu disse, no final do dia, é a melhor taxa para investimento no mercado. O BNDES continua sendo muito atrativo do ponto de vista de custo para as empresas em termos de investimento. Mas, essa transformação vai melhorar a eficiência operacional do banco. Então, se nós estamos focando, não só em ter uma taxa atrativa, mas, principalmente, que o banco tenha rapidez e qualidade nas decisões. E focando mais em pequenas e médias empresas e menos em grandes projetos. Do outro lado, o país precisa de infraestrutura. Há, claro, uma evidente gap de infraestrutura no país. E o BNDES é, também, o principal financiador da área de infraestrutura no Brasil. Então, assim, nós estamos focando essas duas áreas principais do banco. É evidente que o banco continua atuando nas áreas tradicionais. Comércio exterior, indústria, comércio, serviços. Então, são áreas que o banco continua atuando. Mas, nós estamos dando um direcionamento muito claro de que o banco deve focar nessas duas vertentes. Pequenas e médias empresas e infraestrutura. Dentro de pequenas e médias empresas, há um elemento de destaque que é a inovação tecnológica. Então, o banco também vai estar sempre promovendo aquelas empresas mais inovadoras, que têm capacidade de agregar tecnologia no país. Então, essas são as diretrizes principais que o banco está atuando hoje e que nós estamos dando seguimento. Muito bem? Obrigado, gente. Até mais. Essa foi a entrevista coletiva do presidente do BNDES, Diogo Oliveira, depois de uma reunião com o presidente Michel Temer. Eles trataram de três questões. A primeira é sobre o processo de transformação estratégica do BNDES, que será uma transição do BNDES para um banco que vai levar mais recursos para pequenas e médias empresas. Mas, a ideia é continuar. A ideia é que o BNDES continue a ser um banco de desenvolvimento do Brasil. Outra questão tratada entre o presidente Michel Temer e o presidente do BNDES foi sobre uma linha de crédito para financiar a colocação de energia solar em residências e também nas empresas, tudo visando a diminuição da conta de luz. E também um outro anúncio feito por Diogo Oliveira, presidente do BNDES, é a liberação de um bilhão e meio de reais para produtores e empresas de proteína animal que perderam sua produção, que tiveram prejuízos por conta da greve dos caminhoneiros. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você continue com a gente aqui na NBR.